Tudo bem rapaziada, algo muito importante que você saiba está acontecendo com o Baby Doge, é isso, bom, o Baby Doge está aí, continua lançando suas coisas, fazendo suas gambiarras, está aí né, e sobre a novidade da inteligência artificial já sabemos, um bilhão é igual a um crédito, 50 crédito grátis inicial, porém, você vai usar e tudo mais, 50 crédito, vai poder fazer talvez 50 imagens, se eu não me engano, ainda não disse na verdade, o quanto aí vai ser de imagem né, e é isso, bom, alguma das funções vai revelar mais função como a função de queima ainda não revelado, bom, aqui ele falou Baby Doge vai eliminar aí de 8 né, 7, 6, vai eliminar 6 zeros, isso aí é impossível no momento atual, porém, quando você vem assistir o Baby Doge, a situação é muito alarmante, sabe por quê? Porque o volume de Baby Doge não bateu nem 1 milhão de dólares nos próximos dias, bom, e Baby Doge continua ali fazendo as suas gambiarras, aqui o mercado ele vai contar a partir de 2022, 2021 dezembro, entrou 2022, olha só o volume entre 2 e tal, atingiu uma máxima ali de 120 milhões de dólares, na descida aqui, na descida aqui um volume ficou ali nos 10 milhões né, 4 ali, 3, 5, 4 e tal, subiu um pouquinho ali em cima, 34, ou seja, 2022 todinho com um volume no mínimo aí 2 milhões de dólares né, chegou 2023, bateu ali um volume legal em 60 milhões, aí voltou 10, 8, 7, 6, 3, só que agora a situação está bem alarmante, bom, Baby Doge estava se segurando em 1 milhão, voltou, fez até ali uns 5 milhões de dólares de volume, veio derretendo, fez 6, 4, 3 e agora a situação realmente veio para abaixo do milhão né, coisa que a gente não via há muito tempo tá aí, Baby Doge com 900 mil de volume, um volume baixo tá, aí se jogou em 1 milhão, aí voltou ali em 800 mil dólares né, e agora está em 950 mil dólares de volume, o volume de Baby Doge está caindo, é algo a se perceber aí também a ficar de olho, será que a equipe vai fazer de medidas aí para fazer, porque a galera movimenta o Baby Doge né, já que seu volume tá basicamente morrendo, até o próximo vídeo.